Alô galera, Artefaz Brasil com a da Alberto Santos Hoje vou mostrar como aplicar a segunda demão de massa corrida PVA Essa é a FE, massa PVA Costumo passar um bocado para esse balde Para facilitar o manuseio A segunda demão de massa é mais fácil de ser aplicada Sendo a primeira ou a segunda demão Eu sempre começo pelos cantos Começo pelos cantos Vou em cima do rodapé fazendo uma saia A segunda demão de massa corrida É uma massa para regularizar Porque a primeira Quando é aplicada, ela sofre uma retração Ela murcha Então a segunda demão É para consolidar É uma massa que já dá para aplicar Ela mais raspada E você sente que a parede Ela já está amaciada Da primeira demão de massa Como se vê aí Comecei pelo canto direito Pelo rodapé Depois o esquerdo E agora Depois de concluir essa etapa Pegar os cantos esquerdo Direito e o rodapé Eu começo a amassar no meio Fica bem mais fácil assim Isso sem dizer que eu posso levar A desempenadeira lá no cantinho de novo A parede fica praticamente lisa Mas mesmo assim Depois eu trabalho com uma lixa sem Depois uma lixa mais fina Nesse sistema aí Não tem como deixar falhas Porque são duas demões de massa Se bobear Ainda aplico a terceira ainda Agora pegar a parte de baixo Consolidando assim A parede quase inteira Dando mais um arremate Em cima do rodapé Segunda demão de massa corrida Qualquer falha que tiver E vai te dar uma margem de segurança Para você poder trabalhar Talhar na lixa E sobrando massa E sobrando massa Depois Eu ainda passo uma massa raspada E depois deixo uma massa separada E depois deixo uma massa separada Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia os pais não levam mais os filhos para o trabalho Eu não trago nem serpente Porque As coisas ficam muito difíceis Você pode pagar Mas o serpente não quer vir Área perigosa Área perigosa Você vai andar em dois, três Entendeu? Então eu prefiro andar sozinho Exército De um ano só Entendeu? Guiado Por Deus Entendeu? Então eu pego o trabalho Um por um E Vida que segue Do teto até onde eu emacei Agora ficou uma faixa De cinquenta centímetros Ó Tá vendo som já? Isso aí Agora o pé vai pegar ali Ah, moleque Após isso aí Novas ferramentas E meto o pé Tá vendo? Pessoal, se o vídeo foi útil, deixe seu like, se inscreva no canal para continuar recebendo os conteúdos da Artefaz Brasil, com a da Alberto Santos. Obrigado pelos 20 mil inscritos, o canal passou um pouquinho dos 20 mil inscritos, é um canal novo e estamos juntos. A ideia da Artefaz é compartilhar todo o conhecimento possível do dia a dia, ok? 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 Três molde massa corrida, PVA, ok? Depois, secando uma lixa 100, depois uma lixa 150, três demos de tinta, coral, branco neve, super lavável, isso se a cliente não quiser trocar a cor, né? Mas o teto sempre será branco, ok? Armário aí, ó, todo protegido, todo envelopado, vamos dizer assim, né? Muita massa corrida, tem mancha amarela ainda, tá galera? Tudo molhado, foi tudo embaçado hoje, ó, entendeu? Deixar secar bem, vou lixar, amanhã, ó, mancha amarela, amanhã, embaçar só teto, embaçar só de mão de massa corrida nesse teto. Ok, pessoal? Gostou? Foi útil? Deixe seu like e se inscreva no canal da Artefaz Brasil com a da Alberto Santos para receber nossos conteúdos. Tchau, tchau. Tchau.